Reza junto com o Padre Marcos e Nossa Senhora, eu vou me ajoelhar, convido você a colocar agora a tua vida e a vida dos teus, junto com a mãe, com fé meu irmão, minha irmã, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, pela fé, segure nas mãos de Nossa Senhora agora, isso, pela sua fé, nas mãos da mãe, junto com o Padre Marcos, nós veremos a vitória de Deus, repete o compadre, eu verei a vitória do meu Senhor, hoje, na minha vida e na vida dos meus, Senhor Todo-Poderoso, peço junto com a tua mãe Maria, diante do teu trono, pela cura e pela libertação desta pessoa, Senhor, eu creio Jesus, eu creio que o Senhor, tudo podes, e eu entrego no teu coração, Jesus, a saúde da minha mãe, coloque a sua mãe, que os médicos sejam iluminados pelo teu Espírito Senhor, e eu creio que a tua vitória já está acontecendo, ó Maria, minha mãe, coloco aqui a tua poderosa intercessão, sobre esta necessidade da minha vida, mãe Maria, leva ao teu filho, esse clamor que coloco, coloque a sua intenção agora, minha irmã, com fé, junto com Nossa Senhora, junto com a mãe, com a rainha, o Senhor deixou ela junto conosco, porque muitas vezes nós não sabemos como pedir, recorra agora, junto com o Padre, a Nossa Senhora, diante desta doença que chegou, diante desse medo que você está em relação a sua mãe, ou a sua mãe, ou a circunstância que você está trazendo, termina com o Padre, com fé, salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, eia pois advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, sobre nós volvei, depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Eu creio e já tomo posse da graça que Deus está fazendo na minha vida e na vida dos meus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Obrigado Mãe Maria por interceder por nós, amém Jesus. Gente, olha, agora chegou aquele momento também que o padre gosta muito, é aquele momento que é uma filha ou um filho de Deus que vai sempre rezar com o padre, é rapidinho, mas é um momento muito importante. E agora o padre vai falar e rezar, sabe com quem? Com ela, né? É uma filha de Deus muito amada, a Maria Madalena do Amaral, que ela é de UBA, Minas Gerais. É uma benfeitora. Maria Madalena, muito boa tarde, minha linda. Boa tarde. Boa tarde. Que bom falar com você, Maria. Que bom. Quem tá falando? Sou eu mesmo, o padre Marcos, padre Marcos. Tudo bem? Tudo, minha linda. Que bom falar com você. Eu gosto de ver o seu programa. É. É agora nesse momento, né? Sim, é ao vivo. Eu acho muito bonito. Ah, que bacana, dona Maria Madalena. Olha, mas vamos lá, a senhora está agora participando ao vivo no Brasil inteiro, junto com o padre Marcos e nós vamos rezar a senhora e eu, padre, por quais intenções? Por quais a nossa saúde? Sim. Do corpo e da alma? Sim. Por toda a nossa família? Sim. Tá? E pelos padres. Oba! Que bacana. Principalmente também o da nossa paróquia, o padre Silas. Olha aí, padre Silas, que Deus abençoe ele, né? Ministério dele. E todos os padres da rede de vida, tá? Ô, glória. Obrigado, dona Maria Madalena. A senhora é uma simpatia, viu? A senhora é... Não, não é só o santo padre. Também, claro, é claro. Precisamos, né? E hoje a igreja, dona Maria, está celebrando a intercessão de São Gregório Magno, que foi papa também. Foi um ótimo papa na história da igreja. Então, nós precisamos pedir para o papa Francisco também, como a senhora colocou. Claro que sim. Olha, a senhora... Vamos rezar com o padre, então? Eu vou me ajoelhar, dona Maria. Se a senhora puder, faça também. senão fica sentadinha, tá bom? Ah, então eu vou ficar sentada mesmo. Isso, minha linda. A minha fé é muito grande. Isso. O padre se ajoelha um pouquinho, junto com a senhora. Olha, eu vou estender as minhas mãos assim, ó. A câmera vai filmar a mão do padre. A senhora está enxergando a mão do padre aí? Estou, estou. Pela sua fé, pela sua fé, Maria Madalena, põe as tuas mãos sobre as minhas mãos sacerdotais. Isso, põe as suas mãos, estenda ela. Está, pois ela já está estendida. Isso, fecha os teus olhos. E agora nós vamos juntos com a mãe Maria atravessar agora o coração do filho dela. Sim. Senhor Deus Todo-Poderoso, junto... Senhor Deus Todo-Poderoso. Junto com a tua mãe Maria, Sua mãe Maria. Eu clamo... Eu clamo... Pela história da minha família. Pela história da minha família. A libertação. A libertação. A cura. A cura. A tua vontade, Senhor. Tua vontade. Sobre o meu organismo físico. Pelo meu organismo físico. Por aqueles que eu trago no meu coração. Por todos aqueles que eu trago no meu coração. A tua vontade, Jesus. A tua vontade. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio. Eu creio. Espero. Espero. E já te agradeço, Senhor. Já agradeço, Senhor. Pela tua misericórdia. Pela tua misericórdia. Estendida sobre a minha família. Estendida sobre a minha família. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Agora, junto com o Padre, reze a Salve Rainha, junto com o Sacerdote. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dona Maria, sobre a tua vida eu clamo a bênção de Deus, a proteção e o livramento sobre a tua existência. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da tua vida, da sua casa. E que a Mãe Maria, intercedendo noite e dia pela Senhora, possa alcançar na tua vida, a vida eterna a ti e aos teus. Pela intercessão da Virgem Mãe Maria. Pela intercessão da Virgem Mãe Maria. Isso, o Padre agora te abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Dona Maria Madalena, a senhora é uma gracinha, viu? Deus abençoe a senhora grandemente. Muito obrigada, Padre. Olha aí, ó, toma posse da oração que a senhora celebrou com o Padre, porque Nossa Senhora hoje visitou a sua casa de uma maneira muito especial, viu, minha linda? Que bom, que maravilha. Toma posse, Deus abençoe e reze por mim também. Tamo juntos. Reza, sim. Fica com Deus. Olha que gracinha. Dona Maria Madalena. É, gente bonita, tá vendo? Povo de Deus, essa aí é a preciosidade da nossa igreja. E não tem pra ninguém, não. Olha só, minha gente. Vamos ver, nós temos mais intenções, dá tempo de nós... É isso, então vamos olhar aqui o pedido de orações do nosso povo amado. Olha aqui, ó, bora. Rebeca Leme. Padre, tudo bem? Tudo bem. Estou fazendo 50 anos hoje. Coisa linda, hein, Rebeca? Seja bem-vinda. Rebequinha! Rebequinha! Seja bem-vinda, minha filha. Melhor idade. Pelo menos, pra alguns, né? Isso aí, Rebeca. Parabéns. Aí, Deus abençoe. Te dê muita saúde. Gostaria de pedir para o senhor orar por mim. Muito obrigado. Isso aí, Rebeca. Claro que sim. Letícia Gomes. Olá, padre. Queria pedir para o senhor rezar pelo meu irmão. Ele irá fazer uma cirurgia amanhã. E espero que tudo dê certo. Letícia. Olha aqui para o padre, ó. Sem medo de errar. Já deu certo. Agora, é só você manifestar a tua fé. Acredite. Tenha fé. E você vai ver a vitória de Deus, tá bom? Então, Keyla Rodrigues, gostaria de pedir orações para todos da minha família. Nós somos muito unidos, padre. E gostaria muito que isso permanecesse. Muito obrigada, Keyla. Keyla. Joelho no chão, pedi muito a Deus e Nossa Senhora, interceda, comungue sempre pela tua família. E Deus vai honrar essa unidade aí, tá bom, minha linda? Tamo junto. Próximo bloco, o padre abraça você, orando no poder. Tamo junto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto